Fica aqui. Quem é? Vamos indo. Corram! Sofia! Essas criaturas... pegam nossos mitos... e distorcem tudo. Como você viu parar em Barcelona? Eu encontrei ela. Estamos juntos desde então. Tentando encontrar a mãe dela. E quanto a você? Como chegou até nós? O que estamos vendo não são casos aislados. Há milhares de casos na Espanha. Coloque seus olhos e evite contatos visuais. Sebastião, está acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui. Estou indo, amor. Estou indo. Estou indo. E tem coisas piores que as criaturas. Eles andam pela cidade, sem vendas. E agora querem que o mundo inteiro o veja. Eles estão vindo. A gente tem que ir embora! O que você vai ver... não tem como explicar com palavras. Não abra os olhos. As criaturas, talvez elas mudem. Aconteça o que for, não importa o que você ouvir. Eu vou te proteger. E aí A CIDADE NO BRASIL